A dica da Mahogany para o Dia das Mães é a maquiagem inteligente. Pode usar os tons mais claros, intensificar mais à noite e mais suave para o dia. E além da maquiagem inteligente, temos também a linha de perfumaria. E uma linha especial para o Dia das Mães. Legenda por Sônia Ruberti